Olá pessoal, vamos dar sequência aí no nosso curso de lógica de programação e nessa aula estaremos trabalhando aí com uma otimização do programa feito na aula anterior, certo? Então na aula anterior foi aí é feito um programa na aula anterior e a gente vai estar otimizando ele, tá? Então vou vir aqui, vou em abrir, não vou salvar nada, vamos lá na nossa pastinha onde se encontra os programas utilizados, vou vir aqui na nossa pastinha e eu vou abrir o programa da aula 20, tá? Tá aqui, visual G, aula 20 vetores, essa aula aqui. Então a gente fez um programa na aula anterior onde ele recebia um vetor, um vetor é uma quantidade X de nota, no nosso caso 10 notas e fazer uma média das 10 notas e aí a gente utilizou essa fórmula aqui para estar resolvendo o problema, tá? Bom, a gente viu então que o vetor ele é utilizado quando se quer trabalhar com várias variáveis de um mesmo tipo Então eu preciso de 10 notas, então eu declaro as 10 notas para fazer parte de um vetor Só que veja só, isso otimiza, ao invés de eu declarar 10 variáveis, eu vou fazer uma vez só a declaração da variável e ele já aloca espaço para as 10 variáveis. Na hora de ler eu utilizo o laço para, ele lê as 10 variáveis muito mais fácil do que eu escrever 10 vezes um escreval e um layer, um para cada nota E aqui não é diferente, tá? A gente não otimizou muito a questão da média porque eu queria fazer vocês entenderem laço de repetição. Porém agora a gente vai otimizar essa média aqui, tá? Veja só que aqui ainda não está viável, para mim que sou programador eu tenho que escrever a soma das 10 posições do vetor Como fazer isso de maneira otimizada? Então eu vou comentar essa linha de código Nessa linha aqui o que é que eu faço? Eu somo, aliás eu somo não, eu recebo os 10 posições e armazeno dentro do vetor, não é isso? Agora, o que eu tenho que fazer? Então esse laço para ele está somente para ler as posições do vetor Eu posso declarar um novo laço para para percorrer essas posições do vetor, verificar qual valor está armazenado em cada posição e somar Depois eu divido pela quantidade de posições. Então, vamos lá, para E posso usar o i de novo? Pode De 1 até Já explico porque até pode usar 2 vezes o i Passo 1, faça Vamos pôr aqui um fim e para Ótimo, agora eu vou fazer uma somatória dessas notas Então eu vou declarar uma nova variável aqui do tipo real, soma Então vem aqui ó E declaro soma recebendo Algum valor Aqui no início eu vou falar que essa variável soma, ela vai receber 0 Então eu estou zerando a variável soma, tá? Se eu vir aqui ó e mandar identar o código para melhorar a nossa organização Essa variável zerada, ela vai receber o próprio valor dela Então eu vou fazer uma somatória mais o valor do vetor Que se chama aqui no caso vet Na posição i Ou seja, na hora que eu fazer isso daqui Ele vai reiniciar o meu i em 1 Ou seja, ele vai travar novamente no 1 o valor de i Por isso que eu posso reutilizar ele aqui E uma vez eu vou conseguir de novo percorrer do i até Fazer o i variar do 1 até o 10 e percorrer as 10 posições do vetor Então o que ele faz nesse primeiro bloco aqui? Ele cria um laço de repetição que vai percorrer as posições do vetor Que foi aqui declarado, que é de 10 posições Percorrendo essas posições ele vai lendo notas e armazenando dentro de cada uma das posições Por isso o vetor na posição i O que acontece? A hora que esse laço entrar a primeira vez aqui Ele vai receber uma nota Vai ler essa nota e armazenar no vetor na posição 1 A nota Executa de novo o laço O i passa a valer 2 Ele lê uma nova nota e armazena no vetor na posição 2 E assim por diante Até chegar na posição 10 Feito isso Está completo Meu vetor está inteiro Cheio de informações Agora eu posso passar para o laço de repetição De baixo O que esse laço faz? Uma vez que eu já preenchi meu vetor com valores Agora esse laço ele é responsável por percorrer esse vetor Pegar cada um desses valores e somar com o outro Para fazer aí a somatória de todas as notas Que vai corresponder a essa parte aqui da fórmula Onde eu tenho a soma de todas as notas Feito isso agora ficou fácil Eu declaro a média recebendo A soma que a gente já fez ali Dividido pela quantidade que é 10 Ou por i Por que por i? O i vai variar do 1 até o 10 A hora que acabar aqui o i não é zerado de novo Ou nem tem o valor modificado Então ele vai valer 10 Vamos fazer o teste? Então vem aqui Vou executar Algoritmo Executar Vou informar tudo nota 6 Olha só Então está aí o nosso laço de repetição Funcionando bonitinho Contudo nota 6 10 valores Tem algo errado Vamos descobrir o que é Ele deveria dar 6 Então eu não posso por i Porque da última vez que ele verifica o par Ele incrementa ainda mais uma vez Ele passa a valer 11 Só se eu colocar i Menos 1 Por que? Ele vem executando até c10 Ele executa Depois o i passa a valer 11 E não executa mais Vamos testar Executou Tudo 6 Ele tem que dar 6 No fim É Não deu 6 ainda Tem alguma coisa de errado Bom Então vamos colocar 10 mesmo Que é o valor A quantidade de notas que eu estou lendo Então vamos fazer aqui o código Executar Vamos testando Para a gente descobrir Olha lá O valor é 6 Bom Vamos estudar Ele entra valendo 1 Depois 2 3 4 9 Só se ele não está contando Deixa eu fazer o i menos 1 Só se ele não está contando a última vez E mais 1 Pode ser que ele não esteja contando a última vez que ele entra Vamos verificar Fiquei curioso Tudo 5 É, não é isso não Bom, mas enfim A gente sabe a quantidade De elementos que tem Então é só Eu dividir por 10 Feito isso Então a gente otimizou Esse algoritmo E como fazer Não deve ser mais mais Não é diferente Tá Não tem muita diferença Vamos abrir aqui O projeto anterior Que a gente já tinha Que é o da aula 20 Tá aqui E como implementar Essas modificações Nesse cara aqui Mesma coisa Vou fazer a mesma coisa Eu vou declarar aqui Uma variável Que chama soma Vou zerar Essa variável aqui Vou falar que soma Recebe 0 A partir deste momento O que é que eu vou fazer Eu vou montar Um laço de repetição Igualzinho a esse Então vou até copiar ele E vou colar Logo abaixo Se você não sabe muito Aí a síntaxe da linguagem Eu aconselho você A não copiar e colar E sim a digitar Que é só pra agilizar O processo da aula Pra fazer a aula E aqui eu vou fazer a soma Recebendo A própria soma Mais o vet Na posição E Ponto e vírgula Feito isso Agora fica normal Vou ter a média Recebendo soma Dividido por 10 Ponto e vírgula Novamente Se eu vou salvar Vou compilar e executar E vamos ver se tem algum erro Vamos informar tudo Uma nota só 5 Opa Foi muito rápido Sempre faço isso Com o pila Executa 5 A média 5 Então tá correto Bem pessoal Por essa aula é só Só quis mostrar pra vocês Que tanto pra fazer A leitura de vetores Quanto pra fazer A Percorrer esses vetores A gente sempre vai usar Laço de repetição Tanto pra Tanto também Pra otimizar Os nossos processos Então o vetor Vem pra facilitar A nossa vida Uma vez que A gente sempre vai trabalhar Com muitas variáveis E as vezes com muitas variáveis De o mesmo tipo Então a ideia do vetor É você conseguir agrupar Tudo isso E facilitar a forma De trabalhar com vetores Tá Então É Tem que saber Bastante de laço De repetição Então dá uma boa atenção No laço de repetição Nos exercícios Que a gente fez Durante as aulas E É isso pessoal Nessa aula é só Na próxima aula A gente continua Muito obrigado Ece E scars Que a gente faz E se rápida E se Indigenous